Está com inscrições abertas e a Caixa Econômica também para concurso, viu, um edital que ainda vai ser divulgado aí para a contratação de mais servidores. Quem tem as informações agora é a Tati Simon. A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de 10 mil vagas de emprego. Segundo o banco, serão contratados 4 mil empregados, mais 5 mil e 200 estagiários, além de 800 recepcionistas e vigilantes. O aumento do número de funcionários ocorre num momento em que o banco anuncia uma expansão na quantidade de agências. Serão mais 268 até o final deste ano. O edital deve ser lançado até setembro de 2021. Para os concurseiros de plantão, o Banco do Brasil também confirmou concurso para este ano. O edital já foi publicado e, inclusive, as inscrições estão na reta final. A instituição confirmou mais de 4 mil vagas no país. Aqui em Mato Grosso do Sul, serão 163 vagas. 83 delas serão para reserva e as outras 80 oportunidades para ampla concorrência. E neste caso, precisa ser rápido. As inscrições para o concurso do Banco do Brasil encerram nesta quarta-feira, dia 28. A remuneração inicial do cargo é de R$ 3.022,00 para uma jornada de 30 horas semanais. Ao todo, serão 4.480 vagas disponíveis, 2.240 imediatas e outras 2.240 vagas para a formação de cadastro reserva. Serão 2.240 vagas destinadas para escriturário de agente comercial, mais 2.240 vagas para cadastro reserva com atuação nas unidades de negócios. Outras 240 vagas de escriturário dentro de agente de tecnologia e outras 240 vagas para cadastro reserva em conhecimentos de TI. O resultado desta fase está previsto para ser publicado no dia 21 de dezembro.